Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão Copo da Felicidade. Vou confessar que eu descobri o que era um Copo da Felicidade graças a vocês, porque vocês comentaram muito no ano passado pedindo pra eu fazer o melhor versus pior versão Copo da Felicidade, e eu não sabia nem o que era um Copo da Felicidade. Mas fiz, comparei, amei, e hoje estou aqui pra trazer a versão 2022. Isso porque aqui em São Paulo, todos os dias, abrem novos estabelecimentos, fecham os estabelecimentos antigos e renovam-se todo santo dia. Juro, todo dia que eu abro o aplicativo tem um restaurante novo e algum que eu amo caiu, foi embora, fechou, acabou. Então agora, bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos qual o melhor Copo da Felicidade de 2022 e qual o pior Copo da Felicidade de 2022. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei Copo da Felicidade, vamos ver o que temos aqui. Nham, 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 Kit Kat, Kinder, Oreo, Banoffee, nossa, que delícia. Kinder Bueno, Ferreiro Rocher, nossa, juro. Ah, esses aqui eu achei bem legais também. Floresta Negra, Ninho com Morango, meu Deus, que delícia. Que delícia, que delícia, prestígio. Torta Holandesa. Caraca, de Torta Holandesa, nem tiramisu. Gente, eu nem sabia que existiam uns aqui. Chocada aqui demais. Vamos então ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte. Acabei de encontrar o estabelecimento com o melhor Copo da Felicidade de 2022 e, neste caso, tem a avaliação 5.0. É a maior avaliação do aplicativo, ou seja, nossas expectativas já vão lá em cima. Em compensação, o estabelecimento com o pior Copo da Felicidade de 2022 tem a avaliação 2.2. É uma avaliação muito, muito, muito baixa, principalmente pra doces. Que eu sempre falo, como que faz um Copo da Felicidade ruim, gente? Se tu vai ali, coloca um leite condensado, coloca uma Nutella, coloca um morango, coloca uma Oreo. Tudo, 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 tá pronto? Lindo, gostoso, maravilhoso, delicioso. Realmente, assim, pra uma avaliação tão baixa, me preocupa um pouco o que virá. E é o seguinte. Como vocês sabem que eu estou aqui para comparar o melhor e pior, obviamente eu vou comparar coisas iguais. E é o que eu sempre falo, não tenho como comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, o que muda completamente o sabor, muda tudo. Até a quantidade de recheio, às vezes, muda de uma salgada pra doce. Portanto, estava aqui procurando quais os sabores que tinha igual nos dois estabelecimentos. E, infelizmente, só tinha um sabor igual, tanto no pior quanto na melhor. E, no caso, ok, não é ruim. Mas, assim, gente, tinha uns sabores no de melhor avaliação que eu fiquei, assim, quase pedi pra eu comer durante a semana. Fiquei uns sabores incríveis de Ferrero Rocher, de Kinder Bueno. Ai, umas coisas, assim, que entram no meu coraçãozinho e falam, te quero. Porém, o único sabor que tinha igual, tanto na melhor avaliação quanto na pior avaliação, era ouro branco. Eu amo, sou apaixonada, fissurada por ouro branco. Porém, coloca do lado de um Ferrero Rocher, de um Kinder, pra mim, assim, né? É isso, é isso, eu não tô reclamando. Eu amo ouro branco, tá tudo bem. Então, é isso. Só tinha ouro branco, então vamos comparar somente com um. Porque, normalmente, se tem três, eu peço os três mesmo, né? E aí, a gente faz aquela coisa de empata, não empata, ganha de vareio do outro ou não. Mas, nesse caso, só tinha um sabor. Então, é de ouro branco mesmo que a gente vai comparar. E agora, vamos aos valores que, neste caso, são tão diferentes quanto as avaliações. Por quê? No estabelecimento de melhor avaliação, o copo da felicidade custou 52 reais. Caro, né? Assim, o copo da felicidade que te deixa meio triste quando você paga, né? Já no estabelecimento de pior avaliação, o copo da felicidade custou 27 reais. Então, temos aí quase metade do valor também. Dadas todas as informações importantes e fórmulas que os motoboys já estão a caminho, nossos copos da felicidade já estão chegando. E, enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. Qual foi o alimento que você mais gostou em 2021, que você quer ver versão 2022. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcharam! Chegaram! Aqui estão os nossos protagonistas desse vídeo, os copos da felicidade de pior e melhor avaliação. Acho que agora eu entendi o conceito da pior avaliação, que ela é metade da avaliação do de melhor, metade do valor e também só vem metade do potinho. Haha, não entendi, gente. Veio, né? Metade, literalmente. Temos aqui um creme branco, uns cookies, aparentemente. Um creme de chocolate misturado aqui. E é isso. Acho que só provando eu vou poder confirmar o que tem aqui dentro pra vocês. Já o de melhor avaliação, a gente consegue ver certinho os ingredientes. Tem aqui brownie, tem morango, tem um creme branco, que provavelmente seja um creme de ninho. Chantilly em cima e o ouro branco. Chegou a hora da verdade. Vamos provar juntinhos esses copos da felicidade. Ler as avaliações e entender o porquê este é o melhor copo da felicidade de 2022 do aplicativo e este é o pior copo da felicidade do aplicativo em 2022. E então lá vai o momento especial que é provar. Vou falar que assim, o cheirinho desse de pior avaliação tá incrível, tá? Eu só não entendi muito essa apresentação. Achei uma bagunça, parece que eu, né, joguei as coisas dentro de um copinho e enviei. Porém, deixa eu me retratar aqui, né? No início do vídeo eu comentei com vocês sobre como um estabelecimento tem uma avaliação tão baixa quando se trata de doces. Se é só jogar as coisas dentro de um copo e tudo fica ótimo. Então, não vou julgar isso. Obviamente que se você vai em uma padaria ou em algum lugar e ver este copo da felicidade e este copo da felicidade, com certeza absoluta você vai preferir esse, né? Tem que ver o preço, obviamente, só assim, pela estética. Então, talvez ele seja perfeito. Ele tem cara de ser perfeito porque esse creminho, ele tem um cheiro. Ele é cremoso. Olha. Bom, vambora, né? Vambora, vambora. Já não é mais tão cremoso assim como eu imaginei. Tem uns pedaços bem duros aqui porque ele é... Eu não entendi onde é que tem o ouro branco aqui. Porque, assim, tem cookies aqui dentro. Isso eu não entendi, mas tudo bem. Ó, peguei uma colherada aqui, digna de primeira mordida, ok? E aí, vou mostrar pra vocês, ele é um cookie, né? Não entendi muito esse conceito desse copo da felicidade, porém... Hum, 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 hum. Hum, eu sabia. Eu sabia que eu ia amar. Tinha certeza absoluta. Quem vê cara, não vê sabor. Nós já aprendemos isso nesse canal e eu tô aqui errando ainda. Eu fui só pela cara dele, mas, assim, esse creme é bom demais. Tem um outro creme aqui, um mais escurinho. Nossa, esse creme é... Meu Deus, é um chocolate branco com ninho. Não sei explicar, só sei que é muito bom. Bem doce, do jeitinho que eu amo. Hum, hum, hum. Gente, esse creme que tem um chocolate tem o gosto perfeito do sonho de valsa. Chocada. Hum, meu Deus, eles recriaram o sonho de valsa sem ter o sonho de valsa. É isso mesmo? Eu amei. Amei, juro. Achei muito bom. Realmente, a cara não importa em nada, assim, porque, assim, ele é impecável, é muito bom. O creminho é perfeito. Hum, tô chocada. Nossa, juro. Muito, 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 muito bom. E ele é fidedigno ao que eu comprei. Ele realmente, ele não tem o ouro branco. Que nem esse aqui tem, o ouro branco ali, que, né, remete ao ouro branco. Porém, quando você bota na boca, é impossível não pensar em ouro branco. Ele tem o gosto perfeito de ouro branco. O ouro branco. Hum, realmente, surpreendente demais. Doce demais também. Vou pegar uma água, porque senão eu não vou conseguir falar. Amei, vou deixar ele até aqui, ó. Pra ficar mostrando pra vocês que quem vê cara não vê coração, nem sabor. Porque você é um neném lindo e maravilhoso. Vamos, então, para a melhor avaliação. Antes, eu vou fazer aqui um storyzinho. Tá lá no meu Instagram. Só pra dar vontade pra vocês, né? Inclusive, quem não me segue, tá perdendo tempo, viu? Que eu posto muito lá no Instagram. Muito, 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 muito. Ó, vou até mostrar vocês ali atrás. Então, vamos lá provar o de melhor avaliação. Já temos aqui uma coisa que não me agrada muito, que é chantilly. Mas aí é sobre gostos, né? Eu não amo chantilly. Eu tô tentando quebrar o morango no meio. Pra pegar aqui uma garfada de milhões pra mostrar pra vocês. Peguei aqui um pedaço de morango. Um moranguinho ali do lado. Um creme branco, que tem esse creminho branco. E um pouquinho de chantilly. Meu Deus, meu Deus. E é esse creme branco, meu Deus do céu. Gente, é um brigadeiro? Nem sei. Eu peguei com brownie agora. Por isso que chama copo da felicidade, né? É impossível ficar triste com um negócio desse. Ah, é possível sim. Eu lembrei do valor dele, né? Mas olha, depois que pagou, né? Que agora já tá pago. É só ser feliz. Não tem como não ser feliz. Hum, juro. Esse brigadeiro, a de parabéns, viu? De parabéns. Quando pega com moranguinho assim, ó. Demais, demais, demais. Deixa eu ver se o de baixo... Ele tem duas camadas, né? Ele tem uma camada embaixo e uma camada no meio. Vamos ver se é o mesmo. Uhum. É o mesmo. E agora eu vou dar a minha constatação sobre os dois. Eu vou comparar de cara. Por quê? Fisicamente falando, obviamente, não tem nem o que comparar. O de melhor avaliação é muito mais bonito. Muito mais atraente. Eu me atrairia muito mais por ele, né? Se você visse assim, não tem como. É uma coisa que chama atenção. É bonito. Porém, no quesito sabor, como eu comentei com vocês, eu pedi de ouro branco. Ou seja, se a pessoa pede um negócio de ouro branco, o que ela quer sentir? Isso mesmo. Ouro branco. E aí, o quê? A única coisa que existe de ouro branco na melhor avaliação é isso aqui, ó. Que são os pedaços de ouro branco de fato. Por quê? Essa camada de chocolate aqui, de brigadeiro, é um brigadeiro de leite ninho. Um brigadeiro, né? Incrível, perfeito, maravilhoso, impecável. Tudo. A consistência dele, o sabor, o tanto que é doce, tudo é impecável. Porém, não me remete a ouro branco. Brownie. Também impecável, muito bom. Não tem nada a ver com ouro branco. Morango. Também nada a ver com ouro branco. E assim se repetem as coisas. Ou seja, pra eu sentir o sabor de ouro branco, eu tenho que comer ouro branco aqui em cima. E o resto, azar do ouro branco. Ok? Ok. Já o de pior avaliação, que é esta coisa feinha, né? Desprovida de beleza. Desprovida daquela água na boca que te dá quando tu vê uma coisa bonita assim. Não, não tem. Não tem, né? Realmente aqui eles não quiseram caprichar. Mas tudo bem. O que importa é que durante todo o momento em que eu estou comendo esse negócio aqui, eu sinto... Eu não sei como os caras fizeram, tá? De verdade. Não sei se eles batem o ouro branco. Não sei. Só sei que esse creminho tem o mesmo sabor desse troço aqui do meio, misturado com chocolate branco, que nada mais é do que o que tem fora. Então, enquanto tu tá comendo, tu tá sentindo o sabor de ouro branco o tempo inteiro. E aí ainda mistura com cookies aqui, né? Que deixa o negócio crocante. Ou seja, perfeito? Nossa. Juro, é muito bom. É muito bom. E o mais engraçado é que tu percebe que esse chocolate branco, ele é aquele chocolate branco mais... Segunda linha. Sabe? Porque no chocolate preto não dá pra distinguir muito. Mas no chocolate branco dá. Porque o chocolate branco, ele é gordura pura. Então, se assim, não for um negócio um pouco mais qualificado, você sente o sabor. Porém, até o chocolate branco meio, né, desprovido de qualidade, ele tá bom ali no meio. Porque ele tá muito doce. É um doce bom. É um doce que desmancha na boca. Juro, me surpreendeu muito. Talvez uma das maiores surpresas deste canal. Positivas, né? Porque eu já tive muitas negativas. Mas positivamente falando, achei sensacional. Então, agora vamos ler as avaliações. Melhor. Ricardo, 5 estrelas. Copo da felicidade deles é o melhor da minha vida. Ingredientes super frescos e de muita qualidade. Concordo. Realmente, os ingredientes são muito frescos. Percebe-se, visivelmente falando, que o brownie é gostoso. Que os morangos estão impecáveis, né? Não tá, tipo, passado nem nada. Esse creminho também, esse brigadeiro branco, é muito bom. Porém, me perde no fato de ser de ouro branco e não ter ouro branco. Sabe? Tipo assim, comi esses dois. E agora? O que eu tenho de ouro branco? Nada. Vira só um copo da felicidade de brownie. Ou de morango com brigadeiro. Sabe? Louise. 5 estrelas. Que delícia. Copo da felicidade vem exatamente com a imagem. E é super bem servido. Realmente, né? Muito bem servido. Se formos comparar, então, ele realmente se destaca. Ele vem exatamente com a imagem. Realmente, a apresentação dele é muito boa. E no aplicativo, realmente, era uma imagem bonitinha que nem ele. Mariana. 5 estrelas. Qualidade impecável. Todos os produtos são ótimos. E vem com frutas frescas. O que é um grande diferencial. Não deveria, né? Ser um grande diferencial vir com frutas frescas. Mas eu concordo que é. Realmente, já comi muita coisa nesse quadro. Em que o morango veio passado. Enfim, não veio ao caso. Mas, realmente, aqui tá impecável. E as frutas super frescas. Pior avaliação. Leonardo, uma estrela. Pedi um copo da felicidade e odiei. Apresentação péssima. E o cookie veio molengo. Péssimo. O cookie veio super crocante. Mas, de resto, eu concordo. A apresentação é péssima, né? Não entendi por que. Se era só, né, colocar um meio que seja ouro branco. Abre pela metade. Se tiver muito caro ouro branco. Abre pela metade, só joga ali em cima. E acho que também completa ou compra um pote menor. E aí, tipo, se fosse um pote aqui. Botava com uma tampinha bonitinha. Ótimo. Mas é o mesmo pote. Só que aí vem pela metade. Você já tem uma impressão, tipo assim, né? Estranha. Paula, uma estrela. Não indica o copo da felicidade. Apesar de o creme ser muito bom. O cookie veio tão mole que parece mofado. Então, gente. Aqui a menina até fala bem, né? O creme realmente é muito bom. Mas o meu cookie veio crocante. Super crocante, inclusive. Não tive esse azar aí, né? Pode ter sido do dia. Porém, aqui veio certinho. Jaqueline, uma estrela. Decepção. Pedir um copo da felicidade, ele veio totalmente diferente do que era apresentado. Péssima apresentação e experiência. A apresentação, vou concordar novamente. Gente, realmente ela é péssima. Inclusive, vou mandar uma mensagem pro estabelecimento. Acho que, né? Eu posso colaborar de alguma forma com eles. Mas o sabor é impecável. O que com certeza eu darei a minha avaliação aqui falando sobre o sabor. Porque, gente, assim. Se não for pra tu postar na rede social, né? Como eu fiz, no caso. Ou presentear alguém, né? O que importa mesmo é o sabor. E o valor também, assim, né? Não podemos esquecer desse detalhe. Ele é quase metade do valor. Então, tipo, tem uma diferença muito grande. Ao mesmo tempo em que eu preferi muito a pior avaliação. Saborosamente falando. E eu amei. E eu vou comer mais. E eu vou pedir os outros sabores deles, inclusive. E vou avaliá-los com uma boa avaliação. Ó, o cookie tá crocante. Hum, bom demais. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Copo da Felicidade. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!